E aqui, filho? Será que está descendo água agora, olha só? Pá, ninguém explica isso aqui não, meu irmão, olha só. Aquele cidadão ali ainda vai teimar e caminhar na chuva, olha. Bem assim o negócio de cá. Aqui já foi uma rua, virou rio hoje, olha. Misericórdia, meu Deus. Olha essa galeria como é que está, minha rua. Eita. Misericórdia, olha como é que está, minha rua, Jesus amado. Só lixo, olha. Eita. Misericórdia, Senhor. Nossa, como é o estado da minha rua. Misericórdia. 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 Tchau, tchau.